Até porque, segundo sei, desde muito pequenina, que os seus pais souberam que havia aqui um problema qualquer de saúde relacionado com os seus olhos. Exatamente. Eu tenho uma doença rara e degenerativa que consiste na perda de visão ao longo do crescimento. Por volta de um ano de idade eu tinha comportamentos que não eram normais. Ou seja, eu deixava queira espeta e eu não apanhava diretamente. Trocava bastante os olhos e apalpava. A partir daí perceberam que alguma coisa se passava. E então eles agiram imediatamente. Inicialmente, eu sou de Braga, não é? Inicialmente fomos a uma consulta no Hospital do Porto, no Santo António. Mas perceberam que era uma doença que eles não podiam dar resposta. Então reencarminharam-me imediatamente para o Hospital da Universidade de Coimbra. O ano sou acompanhada desde o início. E desde então sempre foram muito francos comigo. Eu tinha de facto uma doença que se chama amaurose congénita do Leber, com uma alteração no gene CRB1. E que a minha doença iria progredir. Eu poderia ficar cega. Era uma incógnita. Poderia ou não. Se eu ficasse cega, poderia ser aos 30, aos 40, aos 50. Ou mais cedo. Sim. Ou mais cedo. Então isso quer dizer que os primeiros anos de vida, a Cátia via como qualquer criança. Ou tinha dificuldades mesmo assim. Sim, via tudo normalmente, embora com alguma dificuldade. Claro, as cores muito similares. Confundia. Eu pintava o céu de verde, a relva de azul, o rosa, o vermelho e o cor do aranjo eram muito similares. Mas via tudo. Via os rostos. Via tudo normalmente. E esta perda de visão foi progressiva? Ou um dia acordou e não via? A minha perda de visão foi progressiva. Eu perdi inicialmente a visão do olho esquerdo. Mas não dei conta, porque nós temos aquilo que se chama plasticidade e então compensava com o olho direito. Mas o cérebro automaticamente compensa e nós nem nos apercebemos. É verdade, é verdade. Se chama-se plasticidade cerebral.